Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando um trampo diferente aqui, ele é ilegal também, só que eu acho que eu nunca tinha feito aqui no canal nessa temporada, vou ter que ir ali no local pegar, deixa eu lembrar onde que é, a gente tem que passar a ponte, isso 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 a gente vai ter que passar a ponte, é só virar aqui a direita e reto, a gente vai pegar um trampo ali de corpos, eu quero ver se corpos dá dinheiro aqui na cidade, é só se pô, mas por que você tá com essa combizinha, você tem um caminhão, por que? que eu não quero chamar a atenção da polícia, é que ninguém é trouxa, eu andando com essa combizinha, eu já tomei uma multa, então eu sou meio trouxa, mas eu andando com essa combizinha aqui, eles vão achar que eu tô fazendo diamante, tá ligado? todo mundo faz diamante com essa porcaria aqui, ou com aquela, aquele fogãozinho, né, então eu vim aqui pegar o trampo, cara, é bem aqui que pega, provavelmente, né, é aqui que pega os trampos ilegais, pá, vou deixar aqui, foda que eu tinha que ter trocado de roupa, né, mano, aí é foda, não dá nada não, dá nada não, bora, bora, cadê, 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 ó, tem contrabandista de corpos e hacker, hacker eu vou mostrar pra vocês também, e ladrão de carro, esses três aqui eu vou mostrar pra vocês, em sequência, provavelmente, cara, vou pegar contrabandista de corpos, depois de hacker, vamos ver como é que é, e ladrão de carros, o restante ali, traficante de tartaruga, eu acho que eu não fiz, metafetamina, né, de outros gangues, então pode ser que eu tenha que fazer mais, ó, eu mudei lá em cima, saiu o trampo de milícia, agora, dois corpos em decomposição eu tenho que entregar, só que pra isso a gente tem que pegar os corpos, então a gente tem que ir lá no local, e eu sei onde que é, é naquela, naquele lugar aí, que tem, lá em cima, lá, cara, onde que os caras enterram os corpos, é tipo um engrejinho, uma capela, sei lá, deixa eu marcar lá, que eu sei lá de cabeça, mas é melhor marcado aí, vamos ver se esse trampo aqui dá dinheiro, falaram que esse trampo aqui dá dinheiro, mano, mas é muito arriscado, vocês estão vendo, que é tudo na cidade, e a polícia sempre fica aqui, mano, então é muito arriscado, velho, mas dá nada não, vamos embora, vamos embora, vamos fazer esse trampo aqui, falar que dá dinheiro, vamos pegar dinheiro, essa porra, mas eu acho que o dinheiro é sujo, tá ligado, mesmo sendo sujo, é dinheiro bom pra nós, é só lavar, a gente também ganha dinheiro sujo fazendo a parada da maconha lá, acho que a Ferrari ia vir atrás, mano, eu tenho que ficar esperto nesses radarzinhos que tem aqui, ó, pra não tomar multa, né, acho que esse aqui é o último radar, se chegar lá tá de boa, bom, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, sobre aquela, se ia continuar ou não com a milícia e tal, vamos fazer esses trampos aí, tá ligado, vamos fazer esses trampos que a gente não fez ainda, que aí dá tempo, tá ligado, da gente, é porque tipo, tá virando muito mata-mata, velho, servidor, cara, tá virando muito mata-mata e isso tá fugindo do RP, mano, eu não, eu já fiz muito isso, de entrar na favela, é, dos outros com pistola, entrei até com taco, acho errado isso que eu fiz, né, mas não tem como tirar mais, mas aí eu botei em votação lá, pra acabar com essa parada de mata-mata, botei tipo, pra botar, que não pode nenhum membro de facção invadir favela com pistola, cara, invadir ou dominar, que isso aí, aí já fica melhor, cara, aí já evita esse negócio de mata-mata, os caras compram a pistola, vai lá, puf, morre e volta de novo, então, eu fazendo isso, que eu já fiz, e vendo outros fazendo isso, então eu cheguei à conclusão que é melhor você tirar essa parada do, da pistola, aí o cara tem que invadir de idoso, de metralhadora, aí o cara vai sentir no bolso, então ele não vai ficar toda hora indo lá, tá ligado, então, vamos ver, cara, a votação tá boa lá, acho que no momento agora tinha 21 pessoas gostou e 2 não, então, tomara que essa regra fique valendo, acho que vai evitar muito esse negócio de mata-mata, ó, vamos aqui, a gente já chegou aqui no local, deixa eu ver, opa, 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 é aqui, cara, é o caminhozinho desgramado, mano, é aqui que a gente tem que pegar um corpo aqui, ó, 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 caralho, olha as covinhas ali, mano, tem uma covinha ali, velho, se liga, nunca tinha feito isso aqui não, hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que a gente tem que ir, tem que entrar aqui, coloco, vamos coletar corpos aqui, ou podia ser pelo menos a animação, né, do cara aí ficando ali no chão, cavucando o chão, quanto cabe aqui, ô, louco, cada corpo é, é 10 quilos, mano, jogar esse aqui, lixo, esse lixo aqui fora, dá pra pegar mais um corpo, acho, ah, 5 corpos, vamos botar aqui, bom, tomara que dá um dinheirinho bom, hein, mano, cortar mal, se colocar, 5, porra, não é 50 não, 5, tiozão, tá achando que isso aqui vai dar um dinheiro, hein, velho, a parada é pesadona, mano, porra, mais um corpo com 10 quilos, os caras tiraram tudo dentro do corpo do cara, né, velho, ó, já pulgou, já me mostra pra mim o que eu tô pegando, isso tá uma beleza, lá na outra base, o cara tem que juntar as partes dos corpos, pra poder vender corpo, mano, eu vou esperar aqui, se colocar a base nova ainda, vamos ver, né, se eu vou colocar, né, se eu não colocar, eu vou ter que, sei lá, vamos ver, vamos ver, 3, acho que aqui já encheu, mano, agora é só a gente pegar mais 2 corpos aqui, 3 corpos, né, aí a gente já vai começar a distribuir, vamos ver quanto aqui vai dar de dinheiro, né, velho, vai, 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 boa, bora, agora sim, estamos cheinho de corpos, bora, 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 o caminho tá 2.53, ó, pelo peso ali, mano, tem que dar uma grana boa, vai, impossível, vai, e outro, corpo não é fácil de encontrar, não, mano, então isso aqui tem que ser caro, velho, olha só, eu tô vendo no meio do dia pegar corpo, mano, e se vier alguém aqui pra enterrar algum parente, mano, e veio eu tirando o corpo, é perigoso, tem que dar dinheiro essa parada, mano, bora, 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 tomar 1.8 quilômetro, qualquer coisa eu jogo aquele verde, ó, tô fazendo diamante, se o policial cair nessa, ele vai, tchuf, prossiga, ó, vocês devem estar ouvindo o passarinho cantar igual um cabra aí, né, velho, posso fazer nada, mano, caramba, ó, o segundo, aí, dá uma tossida aqui, mas não adiantou em nada, não, 1 quilômetro, 1 quilômetro, hein, tem que entregar dois corpinhos ali, onde é que vai entregar esse corpo, mano, parece que eu tô chegando perto da polícia, velho, bora, 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 tô gostando, tô gostando, ninguém, nenhuma policinha ainda, nenhuma policinha, ó, ali em cima, ali em cima, acho que dá pra gente quebrar aqui, e virar aqui, ó, tá achando que é nessa casa aqui da frente, deixa eu deixar aqui a Kombi, lá embaixo, é aqui, aqui, money, money, cadê o money? cadê o money? cadê o money? tá vendo o money? uma inventária? dinheiro sujo, 4 mil, dois corpinhos, 4 mil, dinheiro sujo, velho, nossa senhora, e essa sirene? e essa sirene? pra que essa sirene? pra que essa sirene, ó, porra de sirene, vai, 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 eu reparei que aqui não tem banco, eu tô sentado em cima de uma madeira, olha lá, não tem banco não, velho, cadê a outra missão? outra missão, essa porra de missão é foda, às vezes ela demora a vir, velho, deixa eu ver, aqui, uma coisa, é bom você fazer isso aqui, a cancela, que às vezes buga, bate o zão, tem mais corpo aqui, e eu tô com o dinheiro sujo, boa, 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 vou dar mais dois corpinhos, rapaziada, se entregar corpo aqui, dá uma graninha boa, velho, você que tá iniciando aí, se quiser ir já pro lado errado, esse é o jeito, agora, muita gente gosta de fazer diamante, pra juntar uma grana, mas sei lá, se você gosta de adrenalina, essa aqui é a melhor que tem, porque a polícia vai ficar sempre aqui na cidade, tá ligado? Vou entregar o resto aqui, chegando aqui no local, que porra é essa, mano, os caras vão levar no corpo, mesmo? Onde é que é essa porra? De batar ponte, mano, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Pronto, 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 mais dois vão embora, deixa eu pegar logo mais corpos aqui no veículo, cortar malas, pegar, eu não sei onde que eu coloco esses corpos, não é mais? Recebeu um, mas eu peguei quatro, tá de boa, tá, tá daquele jeito, né? Buguetes, já estamos com o quanto? Oito caras de dinheiro sujo, né? Oito caras de dinheiro sujo, vai, 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 vou ter que cancelar de novo? Acho que vou ter que cancelar, cancelei, vamos desbugar isso aí, boa, mais dois, mais dois, tá pertinho, tá pertinho, parece que é lá na favela, hein? parece que é na favela da CV essa aqui, hein? Tem que ficar esperto, ó, daí a gente vai passar perto mesmo, Tô achando que é lá, hein? Tem uma moto aqui, abandonada, ó, passou um carro a mil, tem uma moto ali, mano, aquelas motinhas, caralho, o cara passou aqui, tunada, hein, velho, o carro era aquele, velho, já ganhamos ali, 8k, vamos ganhar mais dois, vai pra, mais dois, não, mais quatro, vai pra 12k, e tá sendo rápido, hein, vai se entregue, Agora que eu tô indo só de combizinho, imagina aquele caminhão lá, que cabe 200kg, mano, era 20 corpos que ia caber lá dentro, velho, 200kg, 300kg, tá indo a 30 corpos, vambora, vambora, aqui, ó, ó, dentro da cabine, qual o sentido de botar um corpo aqui? Os caras nem pensam, mano, onde eu vou botar os corpos, velho, cancelar, vai aparecer logo outra, deixa eu ver aqui, pegar o meu veículo, pegar mais dois, não colocar nada não, dinheiro em sujo, tá ali, ali, a favela nossa tá lá no fundo, lá, vambora, vambora, mais um local, vai, só fica entregando dois em dois, velho, porra, um corpo, vamos lá, fazer desfeita não, vai, porque o cara tá querendo fazer com o corpo, vai, quem tá querendo curar alguma doença, né, eu tava querendo um corpo só, senta o pé, senta o pé, senta o pé, rapaz, não vi nem a polícia ainda, ainda bem, nossa, nossa, essa moto aí, pessoal, a cidade parece que é tudo ladrão, ih, no mesmo lugar lá, parece que é o mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugarzinho, aqui por baixo, parece que o cara gostou do corpo, cancelei, vê se aparece mais uma missão, mais um corpo, nossa, aqui a gente já passa perto da DP, velho, esses caras tão pedindo só um corpo, cara, isso é chato, hein, só pra demorar mais, pelo menos é um lugar novo, onde que a gente vai entregar isso aqui, hum, aqui nesse canto aqui, de boa, já passei já do local, eu não tô vendo, cadê, 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 aqui, demorou, já entregamos ali mais um corpo, o cara tá vendendo boneca em Flavio, velho, que porra é essa, deixa eu pegar o último aqui, agora vai ter só o que tem nosso corpo, olha, vamos entregar mais duas porta-malas, pegar, um, demorou, agora acabou, agora o que a gente tem tá nosso corpo aqui, não, nossa mochila, é, mochila, mochila que não existe mochila, vai entender, mas, poderiam botar uma mochila, que quando você tiver usando ela, aí seu inventário aumenta, né, aí quando você não tem a mochila, o inventário fica vazio, não dá pra botar nada, acho que seria mais real desse jeito, né, mas, mas, só a base nova, eu acho que dá pra fazer isso, essas bases aqui, que a gente tá agora ainda antiga, ela não dá não, tem que ficar esperto com esses caras aí, tem que ficar esperto, oh, tá em choque, caralho, ah, dá o seu cu, filho da puta, fechando a minha cara, ainda, tá achando que eu tô errado, olha a ideia do cara, se tivesse uma arma aqui, ele ia dar um pipoco na cabeça dele, mas, vambora, a gente tem que passar por dentro da favela da CV, é isso mesmo, meu Deus, a gente vai entregar uma CV, mano, agora é arriscada, hein, velho, puta que pariu, agora é arriscada, acho que aqui é PVP, mano, aqui os caras, podem abrir fogo, mano, fica esperto, fica esperto, fica esperto, essa coisa aqui, a gente tem que fazer muito rápido as coisas aqui, vai, vai, tem que ser muito rápido aqui, vai, 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 vai pra ficar muito tempo aqui não, não vai ficar muito tempo aqui não, vai, 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 meu Deus do céu, pronto, pronto, entregamos, Temos só mais três para entregar. E aí vai ser os últimos. Mais um corpo. Vamos entregar esse então. Então é o seguinte, rapaziada. Eu vou entregar esse aqui. Quando for a última entrega eu volto com vocês, demorou? Então eu já volto. Aí, acabei de entregar ali um corpo. Agora a gente vai para a nossa última entrega. Vamos ver. Tem que vir um aqui e dá para entregar dois. Dois corpos. Que aí vai ser a nossa última entrega. É o que a gente tem aqui, né? Deixa eu ver. Dois corpos. Vambora, vambora, vambora. Pronto. Nossa última entrega. Vambora, vambora. É para finalizar. É para finalizar. É só para torcer para a polícia também não chegar. Fica esperto, fica esperto. Ó, só com a combizinha, cara. Rapidão aí, ó. 20 minutos. Deu para tirar 26 mil reais, cara. 26 mil reais em 20 minutos, velho. Eu acho que é que vale, hein, mano. Você fazer diamante, você tem que pegar, processar, vender. Isso deve dar uma hora, mano. Aqui não. Aqui foi 20 minutos. Lógico, né? Que é dinheiro sujo. Aí você vai ter que perder um pouquinho para poder lavar. Mas... Cadê, 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 cadê? Pronto. Vamos conferir novamente. Nós conseguimos 26 mil. 26 mil, dinheiro sujo mesmo. Isso. Agora tem que ir lá na favela guardar esse dinheiro. Vamos lá na favela guardar esse dinheiro. Já está pertinho dela mesmo. Aí lá perto também já tem um... Um... Negócio de combustível. Tem que colocar combustível também no carro. Está em 19%. Então é isso aí, rapaziada. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eita, que explosão foi essa? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E fui. Eita, que explosão foi essa?